Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Deus mandou te dizer, vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Aleluia Dá uma salva de palmas e forte para o Senhor Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Palmas e glórias, palmas e glórias Só que eu quero ter um momento e isso vai passar Só que eu quero ter olhado em fita A parte de palma, a todos, a todos o momento Obrigado.